O RACE A primeira vez com vocês e vamos ver o que a DICE traz para a gente aí, juntamente com a EA. Ok. Capturado em live com até 128 players. Tá bonito, hein? Rapel, tornado, helicópteros. Tá bem bonitão. Vazaram alguns boatos dizendo que os mapas do Battlefield vão ser até 4 vezes maiores do que os mapas que a gente tem no 5. Rapelzinho, ó. É a passiva de uma das classes. A classe de assalto. Olha a tempestade aí. Caralho. Qualidade de partículas incrível, hein? Oh, customização em game. Pois é bacana, hein? Wingsuit, legal Wingsuit, legal Muito legal, muito bonito Para começar, já fiz dois vídeos falando sobre isso Um sobre o review, onde eu falava de Battle Royale Algumas pessoas me corrigiram, disseram que não vai ter Battle Royale E outro falando especificamente sobre isso Eu aposto todas as minhas fichas de olho fechado que vai ter sim Battle Royale O que eles anunciaram é que no Battlefield 2042 não haverá um modo campanha Não haverá um modo Battle Royale Então neste jogo que você está vendo aí, vai ser só multiplayer O Battle Royale desse Battlefield vai vir como um jogo separado Assim como aconteceu no Warzone, utilizando essa engine Cara, o jogo está muito bonito, é claro que nós que gostamos de jogar mais competitivamente A gente vai priorizar o FPS, então a gente não vai usar todos os gráficos no máximo Mostraram aqui algumas poucas características de cada classe Ainda já tem os vazamentos, tem algumas imagens e tal Vou fazer o vídeo dedicado às características e tal O tamanho do mapa, provavelmente, para esses combates de 128 jogadores Já foi anunciado, já tiveram alguns vazamentos, né De até 4 vezes o tamanho do mapa do Battlefield 5 O que eu não sei, velho Eu já achava o modo conquista bastante grande Isso aqui é uma coisa que me preocupa um pouco, né Isso aqui, você vai mudar todos esses attachments É no multiplayer isso, provavelmente, né Eu fico pensando se, por exemplo, no Battle Royale que vier, né Se você pode customizar as coisas assim Ou se vai ser daquele tipo PUBG que você acha os itens no chão Obviamente esse gameplay foi escriptado, né Não é um servidor live com outros jogadores Isso aqui são bots, você pode ver que os caras não acertam os tiros, né Até para dar um pouco de andamento na sessão de ação que eles estão tentando mostrar Tem algumas peculiaridades, né Aqui tem 3 gadgets, ó Temos aqui uma granada letal, uma granada secundária Tem placas de colete ali para passar Tem granada de fumaça, enfim Vamos pausar aqui um pouquinho para a gente poder aqui, ó Esse aqui já é o veículo, né, na verdade A gente estava vendo aqui, ó Então tem 3 gadgets, duas armas Uma secundária e uma primária Provavelmente a secundária vai se ater mais na classe ali das pistolas e tal Geralmente o Battlefield não muda muito em relação a isso A gente tem que ver como é que essas classes vão ser feitas Eu tenho a impressão que este multiplayer vai ser o multiplayer mais aberto Que nós já tivemos em relação ao Battlefield Quem já jogou Battlefield sabe Que geralmente a gente tem classe de assalte Classe de recon Classe de médico Classe de engenheiro E aquela classe tem os seus próprios gadgets Tem os seus próprios armamentos E é muito pouco flexível, né Geralmente vamos supor que a classe de engenheiro Joga com metralhadora leve e joga com lança-mísseis Ele vai ter outros unlocks de metralhadora leve e lança-mísseis Às vezes aparece uma 12 Mas é aquilo Ele não vai jogar com fuzil de assalto Ele não vai jogar com fuzil de sniper Ele não vai ter granada explosiva Ele vai ter granada de MP, né De pulso eletromagnético Ele vai ter outras coisas Minas, antitanque, coisas desse tipo Até como base do Battle Royale que vai vir Essas classes serão mais versáteis E eu tenho a impressão que por conta disso Pode ser o Battlefield mais divertido de todos Mais versátil, mais livre Mais customizável Divertido de todos Ainda tenho minhas dúvidas sobre o que é esse tornado E o que é essa tempestade de areia Claro que o mapa tem limites Mas nós já tivemos limites em mapas de Battlefield Que não tinham exatamente essa limitação física do ambiente Esse tornado, ele permanece uma dúvida, né Se é apenas em um mapa de multiplayer Se ele poderia ser o delimitador da safe zone, né No mapa que vai juntando os players Vai diminuindo a área de combate, né Conforme o tornado vem avançando Ou vai ficando maior, enfim Não tem como a gente tirar o Battle Royale na cabeça Porque o Battle Royale é a tendência da indústria dos jogos Como multiplayer, cara Se fosse mais o mesmo Battlefield 4 já foi um sucesso foda Battlefield 3 Teve muita gente que jogou e gostou Eu joguei durante pouco tempo Pra mim, o meu PC não rodava na época Eu não fazia stream, não fazia vídeos Não era um criador de conteúdo Eu fui mais apegado ao 4 O Battlefield 5 eu gostei muito Apesar da mudança de estilo O Battlefield 1 não me pegou Mesmo por causa da temática Temática eu achei muito... Primeira guerra não foi legal Mas eu vejo potencial aí Pra quem gosta de veículo Estão aí os veículos O avião de scout tem caça Já tem imagens também, né Vazamentos Tá aí o tanque chegando sob demanda, né Não gosto tanto do modo conquista Eu prefiro o modo infantaria Que é mais tiroteio E veículos leves do que helicóptero E um milhão de veículos, né A gente sabe que os players Principalmente os mais experientes E que tem a manha de utilizar os veículos Sem tomar tanto dano Jogam muitas vezes de engenheiro Reparando os próprios veículos Eles tendem a dominar o jogo A fazer fregues gigantescos Até desbalancear um pouco Eu gosto da trocação mais homem a homem A princípio gostei do que eu vi Os efeitos estão muito bonitos É claro, essas filmagens e essa exibição São feitas no nível máximo de detalhes As partículas, os brilhos Olha só, as faíscas, né Tudo muito bonito Fumaça Cara, bacana Nós temos aí, ó Jipinho bomba, inclusive Pra quem gosta do Jihad Jip, né Como ele é chamado Você colocar C4 no seu jipinho E jogar nos oponentes Tá de volta Mas assim Tirando alguns detalhes Que eu tô pontuando pra vocês Detalhes nos mapas Serem muito grandes Detalhe do Wingsuit Que a gente ainda não viu Na franquia BF Não vi muitas novidades, velho Se vocês tiverem notado aí Grandes novidades Em termos de multiplayer De Battlefield Coloquem nos comentários Tá bonito Parece que tá bastante dinâmico Outra novidade, claro A introdução desses servidores Com 128 pessoas Espero que o Tick Rate Seja legal Que o Ping seja legal Que a gente tenha servidores regionais Direcionados a todos os países Então, anunciando que 22 de julho Tem mais informações Originalmente a franquia Battlefield Tem servidores aí De 64, né Conquista 64 pessoas E modos menores Modos de mapa reduzido, né 128 aí É uma das primeiras vezes Que a gente tá vendo É uma nova era De multiplayer Massivo online, né E até serve Pra testes de servidores Pra outras Outros tipos de jogo Com 64 jogadores Então Então o trailer aqui Não revela muito Se vocês tiverem Mais vídeos Mais vazamentos, né Eu tô por dentro do que tá rolando no Reddit Tem imagens pra caramba, né Tem alguns vídeos que são vazados Vídeos que são vazados Eu não posso postar aqui Se não tomo strike Da própria Electronic Arts No meu canal E é uma coisa que a gente Não quer que aconteça E aí a gente quer falar mais Sobre Battlefield Quer bater papo Quer opiniões, né Coloque aí a sua opinião O que você achou Honestamente Eu esperava um pouquinho mais Eu esperava que Se mostrasse um pouquinho Da customização Se mostrasse um pouquinho De cada classe Se mostrasse um pouquinho De qual arma vai com cada classe Entendeu? Mecânicas novas A gente viu ali Um pouquinho de rapel A gente já tinha Um pouquinho de mecânica de rapel A gente viu o Wingsuit Mas, entendeu? Faltou aquele gostinho De tipo Não que precise inovar completamente Afinal Battlefield É Battlefield É um clássico Mais do mesmo É bom? É bom Não precisa redescobrir a roda Mas eu queria saber Mais detalhes Dessa roda nova Que tá chegando aí Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Compartilhe Se inscreva no canal Lives todos os dias Em twitch.tv Barra joga como ogro Conteúdo exclusivo no Instagram Tiktok Um beijo do ogro Nosso conteúdo é diferente Transcrição e Legendas por Quintena Coelho